Seu Natal é mais legal com Warner Play! Participe dos sorteios de dezembro e concorra a presentes que qualquer gamer quer encontrar debaixo da árvore. Eu tô falando da promoção Quartas Natalinas, com sorteios dia 13, 20 e 27 de dezembro. E olha esses prêmios! Edição de colecionador de Hogwarts Legacy, kit game da Red Dragon e edição de colecionador de Mortal Kombat 1. E pra participar é muito fácil. Primeiro, você se inscreve no Warner Play no YouTube. Segundo, você faz o seu cadastro no warnerplay.com.br Terceiro, você confere o seu número da sorte. Número da sorte tanto no site quanto no e-mail. E quatro, acompanhe o resultado no site. Qualquer dúvida é só entrar em warnerplay.com.br que tá tudo escrito lá bonitinho. Então participe, Feliz Natal e boa sorte! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo?